Eu me sabotei, eu chorei demais Não te superei, disso eu fui incapaz Eu te dei demais e me perdi na personagem Tentei escapar, mas quando eu vi já era tarde Eu bebi demais, não passei vontade Mas não vou voltar atrás, agora é você que me aguarde Eu queria ver você no chão E a vingança, meu amor, fazer com as mãos Maldade assim não faz meu tipo e você sabe Mas pra um pedido de desculpas nunca é tarde Você podia mandar uma carta que tenha escrito a palavra perdão Pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Você podia mandar uma carta que tenha escrito a palavra perdão Pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Eu queria ver você no chão E a vingança, meu amor, fazer com as mãos Maldade assim não faz meu tipo e você sabe Mas pra um pedido de desculpas nunca é tarde Você podia mandar uma carta que tenha escrito a palavra perdão Pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Você podia mandar uma carta que tenha escrito a palavra perdão Pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Você podia mandar uma carta que tenha escrito a palavra perdão Pagar meus boletos e me implorar de joelho no chão Me dá uma passagem, quem sabe pra minha cidade eu voltar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Que se for pra sofrer por você eu prefiro sofrer com vista pro mar Que se for pra sofrer com vista pro mar